Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Neyne Ville, líder de negócios de Naturiavon, e hoje eu estou aqui para te mostrar o presente Natura Todo Dia de sabonete sortidos. Não podia faltar, né, gente? A gente já sabe que os sabonetes da Natura é um sucesso, sendo eles, Todo Dia, Ecos, ou até mesmo os exclusivos que a Natura faz, né? De humor, de caiaque, de essencial, de lona. De Natura Homem, de Sinhorene, são deliciosos, né? E a gente está aqui para vender tudo de sabonete que a Natura faz, não é isso? Então hoje eu vou te mostrar esse presente, é sucesso de venda, nós vamos ver, né, ou melhor entender, as fragrâncias que vêm no presente, e bora lá fazer o negócio acontecer. Está curtindo o canal? Se inscreva, like, dúvida, estou aqui buscando novidade para você, e hoje eu vou te mostrar esse presente aqui, ó. É um vídeo curto, né, gente, para a gente não deixar esse presente de fora, porque ele é maravilhoso. Presente à Natura Todo Dia, sabonetes sortidos, que vem uma caixa, deixa eu virar aqui, ó, desse lado, ele vem. Esta caixa linda, maravilhosa, com cinco unidades, sendo duas de cereja velã, né? Falei que cereja velã fica um tempo em linha e depois sai. Aí volta só talvez o ano que vem, ou quem sabe no Natal, né, gente? Vem também um tâmara e canela e dois ameixa e flor de baunilha, exclusivo. Vocês perceberam que esse presente aqui, ele vem com três fragrâncias que a Natura põe e tira, né, no decorrer do ano. Cereja velã, tâmara e canela, ameixa e flor de baunilha. Então, três fragrâncias de muito sucesso, queridinhas, sendo o Cereja velã, que é favorito da Natura, e que fica um tempo no portfólio e depois sai. Inclusive, nós temos promoções maravilhosas e presentes também de ameixa e flor de baunilha, de tâmara e canela e de cereja velã no Dia dos Namorados, né? Já começou desde o Dia das Mães com a sequência desses produtos, dessas fragrâncias. Então, fica de olho porque fica um tempo e logo sai, né? E aí, exclusivo, né, 90 gramas, cada barra, são cinco unidades, dois cereja, dois tâmara e dois ameixa e flor de baunilha. De R$34,90 por R$31,90, são fragrâncias de sucesso, como eu falei. Então, ó, se você gosta muito ou vende muito esse presente, é hora de aproveitar e fazer estoque, porque sabonete a gente vende o ano inteiro, né? Você já viu sabonetes da Natura ficar parado, ficar jogado nos cantos? Não. Então, aproveita. Aqui, ele vem um cleque, né? Uma alça que você solta aqui. Deixa eu tentar puxar aqui, gente. Eu tô sem unha, mas vamos lá. Ele vira, tipo uma maleta, né? Eu vou tentar puxar aqui pra te mostrar. Peraí. Pra você ver que legal que fica esse presente. Ó. Ó. E aí, fica assim. Aqui na frente vem escrito Feliz Dia, né? E com esta frase maravilhosa. Sentir, lembrar, abraçar e presentear. E aí, eu te falo quem é que não gostaria de ganhar um presentão desse, né, gente? Uma caixa de sabonete com cinco barras, três fragrâncias de muito sucesso, cereja vilã, ameixa e flor de baunilha e tâmara e canela. E, ó, não deixa pra depois não, tá? Que esgota. Beijo. E aí, ó. E aí, ó.